Hayato... Ah, pra cá, mano. É, sim. Já tinha. Como é que tu vai jogar mal de Hayato? É só o Tai ficar parado usando o E que vai até acabar e não tem o que controlar e a estamina e se preocupar com o E e nem dizer Olha, qual é o plano de jogar mal de Hayato e não usar o E? É você ficar mais... É ficar parado... É ficar parado usando os golpes, é isso. Não, a Hayato é ruim, se você quiser parado também. Se você quiser parado com Hayato também é ruim. Você quer atacar com Hayato um pouco? Ah, caralho! Porra, velho! Tartara tomou uma combada aqui, velho! Pelo amor de Deus! Mano, esse bicho... Você viu isso aqui, né, Felix? Eu amei! Caralho, você viu que tava com vida cheia? Foi tipo assim, de vida cheia pra nada! Num talo! Um tapinha... O Tartalha! Ok, hora de morrer! Adeus! O negócio foi literalmente... Ô lapada seca! Eu tava falando de um Tartara de Hyper... Ele tá... Eu tava falando de um Tartara de Hyper Bloom. Ah, Hyper Bloom não é muito bom assim, não, cara. Eu acho que Hyper Bloom tinha um Tartara inferior ao Tartalha, Hyper Bloom. Mas ele tem uma gameplay muito punitiva. Ah, caralho, velho! É tipo assim, uma hit que errou essa bosta, velho! Tartara tá bonito demais! De graça, lapada seca! Ô lapada seca! Não, mano, tá uma porra! Eu vou fazer minha janta aqui e já volto. Estou com fome. Mano, eu tenho que conseguir passar essa porra aqui, velho! Mano, eu vou tentar gastar um pouco aqui pra recuperar minha vida também. Tentar gastar um pouco com esse bicho aqui pra conseguir... Júlio? É... Sheld é melhor que o Ayrton. Não posso opinar sobre os dois, eu não tenho nenhuma... Caralho, Jair!